Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do estúdio Centro Suzuki em Dayatuba. E nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre entortar o arco. Você está entortando o arco quando você está tocando? O arco está ficando torto e você não consegue acertar? Então vamos lá, eu vou te ajudar com as dicas que eu vou te dar nesse vídeo aqui. Presta atenção e assiste inteiro esse vídeo. Mas antes de começar, lembre-se, se você não é inscrito nesse canal, aqui você recebe dicas para violino, dicas para violinistas, como tocar melhor, como estudar, enfim, diversas dicas. Se isso faz sentido para você, se te interessa, se inscreve no canal aqui, ativa o sininho aí para receber todas as notificações, senão o YouTube não te avisa. Às vezes eu faço algum vídeo ao vivo, às vezes tem alguma promoção de alguma coisa, um sorteio, alguma coisa e você pode perder esse vídeo, ok? Me segue lá no Instagram também, arroba ricardosander e confere lá o conteúdo que eu vou postando lá também. E por lá você também pode me mandar mensagem, pode interagir comigo ou pelo meu Instagram, arroba ricardosander ou aqui embaixo nos comentários desse vídeo, ok? Depois você me conta se esse vídeo aqui te ajudou ou se algum outro vídeo te ajudou. Comenta sempre, deixa seus comentários aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Ricardo, eu estou entortando o arco. O que eu faço? Como eu faço para não entortar o arco? Então, primeira coisa, comece a estudar, a tocar usando pouco arco. Esse é um dos maiores erros de quem começa a ensinar, principalmente criança pequena, por exemplo, quem aprende lá pelo método Laurê, vamos dizer, né? Lá na congregação tem muito lugar que usa o método Laurê, o método Chimol, Lorê, sei lá como é que fala, tá bom? Eu falo Laurê. O método Chimol, esses métodos, todos esses métodos aí começam com mínimas e semibreves, que são notas longas. E aí o professor fala, vai, põe aí o arco, toca quatro tempos. E aí o cara começa a entortar o arco e o professor fica, não, o arco está torto, tem que passar reto. E não explica nada do que precisa ser explicado, por que o arco entorta, o que fazer para não entortar o arco. Então, o primeiro motivo que o pessoal acaba entortando o arco é porque está usando muito arco e você ainda não entendeu como funciona a mecânica do braço para usar o arco inteiro, ok? Aqui no canal tem um vídeo. Então, procura o vídeo aí, como usar o arco inteiro, tá bom? Arco inteiro, violino, dicas para violinistas, procura sim no Google aí, você vai encontrar esse vídeo que eu estou te falando, ok? E aí eu explico todo o movimento que tem que acontecer, exercício para você treinar antes de começar a usar o arco inteiro. Então esse é um erro fatal, pedir para o aluno iniciante, ainda mais criança, tá bom? Se for, pedir para usar o arco inteiro. O arco inteiro tem muita coisa envolvida, então use menos arco. Use o arco no quadrado. Arco no quadrado, procura aqui o vídeo que está falando. Arco no quadrado, dicas para violinistas, procura sim. Ou ponto de contato, ponto de equilíbrio, dicas para violinistas. Vai aparecer esse vídeo para você entender o que é o arco no quadrado. Coloca o arco no quadrado e aí usa pouquinho, usa só um tantinho assim de arco no começo. E esse começo é por um bom tempo, tá bom? Para você ter ideia, na metodologia Suzuki, onde eu trabalho, o jeito que eu trabalho, o aluno só vai começar a aprender a usar o arco inteiro, usar mais arco no finalzinho do volume 1. Lá para o minueto 1, 2, 3, Fazendeiro Feliz. Quando ele chega nas últimas músicas do volume 1. Até então, ele usa somente isso aqui de arco dentro do quadrado, para todas as músicas, ok? Então pensa nisso daí. Primeiro você tem que entender como utiliza pouco. Aí depois, como utiliza inteiro para você treinar. Por que o arco entorta? Porque você mexe essa parte aqui. E você só tem que mexer essa daqui. E aí todo mundo vem e me escreve assim, Ricardo, como que eu paro de entortar o arco? Eu não consigo. E as pessoas querem uma fórmula mágica. As pessoas querem uma formulazinha. Assim, olha, faz assim que você vai acordar no outro dia sem entortar o arco. E não existe isso, gente. Não existe. Sabe o que faz você parar de entortar o arco? É você parar todos os dias, durante 10, 15, 20 dias. E durante 5 minutos, 3 minutos, você fica só passando devagar. O arco. Primeiro de tudo, entender tudo que eu te falei sobre o ponto de contato, ponto de equilíbrio, né? O arco no quadrado, né? Depois assistir o vídeo sobre o arco inteiro. E aí você faz o exercício que eu indico lá com muita calma durante vários dias. Lembre-se que você, conhecimento, não é habilidade. Não basta você, ah, tá, entendi agora. Eu tô mexendo aqui, beleza. Então agora eu já não vou entortar mais o arco. Não. Não se entorta mais o arco com muito treino, ok? Então para e treina bem devagar todos os dias. Essa é a fórmula mágica. É que ninguém quer fazer. Todo mundo quer acordar no outro dia e não tá entortando mais o arco. Não existe isso. Você tem que parar e arrumar. Tá bom? O que pode ajudar também, que é um outro vídeo que eu tenho aqui no canal que eu já falei, é que você pode procurar aí. Eu ponho um lápis aqui, ó, né? Eu passo um elástico. Então só para você entender, né? Eu ponho um lápis aqui assim, ó. Desse lado do violino. Põe um elástico aqui por baixo. Passo por aqui e passo por cima. O elástico fica preso. Aí o aluno vai tocar e ele... O lápis serve de guia, né? Pra ele não entortar. Tá? Então esse vídeo aí que eu explico bem certinho também pode te ajudar. Procura aí como não entortar o arco, né? Ou se o aluno tá entortando o arco. Alguma coisa assim. Dicas para ovelunistas. Certo? Ajuda você a olhar para o lápis e ajuda você a ficar olhando para o seu arco. Mas não adianta você pegar aquela última música, aquele último estudo, aquele último exercício que você estava fazendo. Não, meu amigo. Você quer arrumar coisas básicas como essa? Como não entortar o arco? Para. Faz corda solta, faz a música mais fácil que você sabe tocar, que tá de cor. E é assim que você vai parar de entortar o arco. Tá bom? Não tem segredo, não tem fórmula mágica. É com muito trabalho e muita repetição. Muita repetição. E não cinco minutos durante um dia, quinze minutos, duas horas durante um dia. Não. É consistência. É todo dia dois minutos durante vinte dias. E aí o seu arco vai melhorar. Tá bom? Faça o teste. Depois você vem aqui e me conta como foi o resultado. Se você já conseguiu melhorar. Segredo também para isso é devagar. Devagar. Começa com um pouquinho o arco e vai devagar e aumentando. Ninguém tem paciência de fazer devagar e de repetir um milhão de vezes. Por isso que não evolui. Por isso que não muda. Essa é a fórmula mágica. Que ninguém quer fazer. Quer acordar fazendo certo. Tá bom? Então deixa o seu comentário aqui. Se já te ajudei em algum vídeo. Se esse vídeo aqui te ajudou. Qual foi o seu resultado. E a gente vai conversando por aqui no meu Instagram. Arroba Ricardo Sander. Tá bom? Muito obrigado. Aqui embaixo na descrição tem os links aí para você se inscrever, se cadastrar. Se você dá aula tem dicas para professores. Se você é aluno tem dicas para alunos também. Você cadastra o seu e-mail e recebe no seu e-mail gratuitamente aí. Muito obrigado e até mais.